Fala rapaziada, tio dos coleira, família, hoje eu tô chegando com um vídeo pra vocês aí, certo? Mas, primeiramente rapaziada, já aperta o dedo no like, certo? Compartilha muito, beleza? Ajuda o nosso canalzinho aí, tô quase batendo 11 mil, beleza? Tô fazendo um vídeo pra vocês muito importante aí, certo? Sobre essa ave aqui, rapaziada, ó, o trinca-ferro, certo? Aí, ó, é uma fêmea de trinca-ferro, certo? Serve tanto pra fêmea, tanto pro macho, certo? O macho tá do outro lado, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Rapaziada, alimentação, como você obteu uma boa alimentação com o seu trinca-ferro, certo rapaziada? Se você tá enchendo de fruta, aquela sujeira, quer dizer, uma alimentação balanceada, uma alimentação seca, né? Que o pássaro não vai fazer aquela sujeira nas paredes, não vai, entendeu? Ó, rapaziada, aqui no meu plantel eu utilizo anotrópica, certo? Natural. Anotrópica é muito boa, rapaziada, muito top. O pássaro come toda, certo? Não desperdiça. Aqui, rapaziada, é uma farinhada, é... O nome dela é, é... Eita, quer ver? Essa é uma farinhada anotrópica também, olhos... É... Olhos e mel, coisa assim, rapaziada. Ovos e mel, isso. Aqui é alpiche, certo rapaziada? Liso. Eu falo liso porque é só alpiche, entendeu? Ó, tem uma semente preta ali, ó, aquilo, mas... Alpiche liso, entendeu? E aqui... É outra farinhada, certo rapaziada? Que é o farinhado que o amigo faz pra mim. Ó, pra trinca-ferro. É top, hein? Ela vem com umas baratinhas, certo? As baratinhas aqui, ó. Ó, aqui em casa é assim, ó. Ó, pega na mão. Certo? E água sempre limpa, rapaziada. Água sempre limpa. Vocês tem que tomar o... Vocês tem que ter esse costume, rapaziada. De água, todo dia que você acordar, já mexendo o pássaro, já pega o bebedouro e tira a água. Evita muitas doenças, rapaziada. Muitas mesmo. Muitas. Muitas doenças aí. Porque a maioria da doença que o pássaro pega sempre é ele bebendo a água, entendeu? E na alimentação. Essa alimentação balanceada que eu uso. E de vez em quando eu acabo colocando aí um pepino, um giló, entendeu? Pro pássaro aí. Certo? Goiaba. Vou colocando algumas frutas aí pra eles aí. Beleza? Ó. Aqui a gaiola serve da fêmea, onde eu vou tratar. Não tem nada, tá vendo? Ah, tem o clite mineral que tá ali, ó. Certo? Vou pausar o vídeo. Quando eu voltar, eu já volto pra vocês cargando ela montada com o clite mineral. Aí é uma fêmea certa, tá com o ninho. Mas essa fêmea tá caindo umas penas, rapaziada. Temporada 2022. Finalzinho dela aí tá difícil. Então eu já volto pra vocês aí, pra vocês terem vendo, ó. No fundo do vídeo aí que tá cantando, ó. É o 007. Tem que a fêmea que nós temos aí, ó. Dando entrada de grego boca mole. Já volto com vocês, família. Então, rapaziada. A gaiola da fêmea montadinha ficou assim, ó. Lá no fundo lá, aquela farinhada. No trópica. Aqui é o piche. Aqui outra farinhada. E lá o clite mineral. Então, rapaziada. Vou mostrar pra vocês o clite mineral. É isso aqui, ó. Certo? Não vou divulgar a marca, porque a rapaziada não ajuda a nós. Então, ó. Muito bom, mano, esse clite mineral. Qualquer clite mineral, qualquer marca, rapaziada. Sendo assim, ó. Desde quando você for comprar. Não for comprar de calopsita, lá com menor piche. De calopsita que é bem diferente. Tem que ser desse clite mineral, ó. Olha lá. Ali ela já tá com menor piche, já. Entendeu? Aí você faz esse esquema, rapaziada. Como que eu tenho bastante unha de gato. Isso aqui, ó. Acabo colocando na gaiola. O clite mineral você não precisa colocar em poleração. Certo? Assim, ó. Pode colocar até aqui, assim, ó. Longe. Porque é difícil ela vir pegar. Mas quando ela tem necessidade de vir pegar, pelo menos tem na gaiola. Ela pausa aqui e acaba pegando, entendeu? Olha aí. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o... Como que é a gaiola do trinca-ferro também, certo? Olha lá, ela olhando. Olha o Tafema querendo brigar com ela. Essa é uma filhota. O mesmo tratamento desse. Vai ser o mesmo tratamento dessa. E o mesmo desse aqui, ó. Esse já tá cuidado, certo? Ó. No trópica e ao piche e água. O macho só tá fornecendo isso. Entendeu? Não tô fornecendo mais nada. Aqui tá o 007. Vou cuidar dele também, ó. Vou também sujar a gaiola. Mas a mesma coisa, ó. No trópica, ao piche e água. Certo? Vou limpar o fundo. Vou fazer essa troca aí. Aqui eu sempre coloco um gelózinho aqui. Entendeu? Eita. A maquininha cantou bem na hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Certo? Ajuda muito aí. Deixa aquele like. Quem gostou aí, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Beleza? Vai. Comendo ao piche. Adora ao piche, rapaziada. Evita muito pivite. Passa o movimento a bastante o bico. E além do mais, ele gosta muito. Ela gosta, ele gosta. Entendeu? Beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe todos. E é nóis.